Tô perguntando aí, né, gente? Sim, nós nos mudamos, viemos pra uma casa mil vezes melhor, mil vezes maior. Vocês não têm noção, não. Tenham calma que quando tiver tudo no lugar, tudo prontinho, eu vou gravar o tour. A casa é a coisa mais linda. Vocês estavam falando do quarto de neném. O quarto de neném é problema, gente. A gente vai refazer tudo de novo, igualzinho, do mesmo jeito que tava lá na outra casa. A gente vai refazer o quarto aqui e vai ficar a coisa mais linda. Ou mais lindo do que já tava. Quem veio ver linda, gente? Ó quem veio ver linda. Você veio ver linda aí, piminho? Foi? Foi? Você veio ver? Foi? Tua coisa linda. Tua coisa linda. Dá um spoilerzinho aqui pra vocês. Minha banheira agora tem televisão, gente. Vocês têm noção, gente? Uma banheira com televisão, cara. Cheia de botão aqui que eu não sei nem pra que serve ainda. Pitty louco. Fala comigo. Fivete já veio ver em primeira mão. E aí, meu Pitty? Vocês vão ficar de queixo caído porque o cara zerou a vida dessa vez. Na moral, você zerou a vida. Acabou, acabou. Esqueça tudo. Gostou, meu Pitty? De verdade? É. E manda um churrasquinho aqui, pai. Primeiro churrasquinho. Eu tô me sentindo aqui no resort. Cinco estrelas. Resort Brasil, Pinheiro? Resort Cinco Estrelas. É. Gente, quando esse vídeo sair, vocês vão ficar loucos, velho. Amanhã talvez saia um videozinho já, com a prévia. Amanhã acho que o vídeo já sai daquele jeito. O Senhor nem permita chegar até aquela fortaleza, Senhor. Coloca o Teu escudo sobre a vida dele. Guardando a vida de árvore. Guardando a vida de julho. Guardando a vida dessa criança que vive. Guardando a todos que estão ao Seu lado. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas dos altos céus. E faz justiça com as Tuas mãos. E que nós não venhamos querer tomar a Tua frente. Porque só o Senhor pode todas as coisas. Queremos te agradecer. Né, pai? Diga. Meu primo vai ser igual a mim, minha tia. Não se preocupe. Meus sonhos de princesa. Aí, ó. Vai tomar uma madeirinha dele agora. Só acorda que horas da manhã, velho? Seis horas. Seis horas da manhã. Pensei, hein? Olha como ela tá aparecendo, gente, né? Arrumadinha, porém de cabelo preso. Porque o cabelo tá uma bagaceira, né? Que hoje é dia de consulta, gente. Hoje é dia de revisão pós-parto, né? A médica examinar aqui a cicatriz e ver se tá tudo certinho. Tchau.